Olá, muito boa tarde pra você que já está de olho aqui na TV Cachoeira pra acompanhar as notícias do NTSU. Na edição desta sexta-feira, 10 de dezembro, você vai ver. O verão está chegando e a temporada da Praia Nova começa já na próxima semana. O Ministério da Saúde tem sites hackeados e dados sequestrados. Hoje é dia do quadro Vida Animal com Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar sobre a importância do Conselho Regional de Medicina Veterinária e a nova diretoria que tomou posse. Julgamento do caso Kiss entra na reta final e promotoria pede condenação dos réus por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ciclistas promovem campanhas de Natal pra arrecadar alimentos e brinquedos para crianças carentes. E você pode mandar a sua mensagem e fazer o NTSU com a gente. Envie a sua opinião, envie o seu recado, a sua foto, o seu vídeo pro nosso WhatsApp. O número é o 519-9769-7129. Você pode também comentar na nossa transmissão ao vivo em facebook.com.br tvcachoeira. Vá mandando o seu recadinho enquanto a gente mantém você bem informado. O NTSU já está no ar. Bom, e a gente sempre reforça aqui que o NTSU também é feito por você, aí do outro lado da telinha. Quem nos assiste também nos informa, traz notícia, colabora, trazendo um olhar diferente de tudo aquilo que acontece na nossa cidade ou até mesmo fora dela. E a sua participação é constante aqui no NTSU. Bom, olha só, hoje os repórteres Bernardo Miller e a Gabriela Belo estão na casa de um desses telespectadores que participam todos os dias aqui com a gente. Então a gente vai conversar agora ao vivo com eles pra saber o que estão fazendo por lá. Gabi, o que vocês estão aprontando? Boa tarde. Olá, Nunes. Boa tarde pra ti. Boa tarde a todos que acompanham o NTSU. Vou pedir pro Edson dar uns passinhos pra trás pra mostrar que eles estão do meu lado, mas eles não estão olhando pra mim. É o seu Cláudio e a dona Marli, telespectadores fiéis. Eles estão se olhando na TV, eles não estão acreditando que a gente está aqui na casa deles. E que eles estão aparecendo na TV Novo Tempo e comigo tá o Bernardo Miller, colega aqui de reportagem. Porque eu não ia aprontar tudo isso, essa reportagem especial pra um dos nossos programas de final de ano sozinha. Então, nessa missão, o Bernardo tá junto, né, Bernardo? Tudo bem, Gabriela. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Exatamente, a gente saiu dos estúdios do NTSU, viemos para as ruas de Cachoeira e principalmente conhecer os nossos telespectadores. E um dos telespectadores, talvez, aquele que é mais conhecido ou que tem uma peculiaridade um pouco diferente, que é o Cláudio e também a dona Marli, né? A dona Marli que faz parte também dessa família NTSU aqui em Cachoeira do Sul. E a gente vai contar um pouco da história desse casal que participa, que acompanha o NTSU há anos. Tudo dentro do nosso especial de final de ano, dentro do nosso especial de Natal. Um finzinho de manhã, um momento especial pra gente, porque a chegada deles aqui na casa deles, né? Foi muito legal a recepção, né, Bernardo? Eles não estavam acreditando que era a gente chegando aqui. Sim, e a gente ficou na expectativa de encontrar um almoço aqui, mas já descobri que o seu Cláudio almoça antes do NTSU, porque a partir do meio-dia, as atenções são para a TV, para a Novo Tempo acompanhar as notícias aqui de Cachoeira. É, e a parte boa disso tudo é que eles almoçam em torno de 11h15, mas eles lavam a louça antes do NTSU entrar no ar. Então esse trabalho não ficou pra gente, né, seu Cláudio? É verdade, é verdade. A gente almoça e ela limpa a louça, pra gente tirar tempo só pra amanhã a notícia. E aí, tá aqui vocês recebendo a gente nesse dia especial de construção dessa reportagem. Como é que foi? Muito bacana. Gostei muito, pra mim até parece que não tô bem acordado, parece que é um sonho. Realizei a minha vontade de ver vocês, assim, de perto e fazer uma gravaçãozinha. Então pra mim hoje tá tudo realizado. Não tenho o que dizer. Seu Cláudio, ele é vigilante, então ele trabalha à noite, geralmente ele chega em torno de 6 horas em casa, né, e costuma dormir durante o dia. Hoje o senhor chegou em casa de manhã cedo e não conseguiu dormir, né? Eu dormi até 15h para as 11h. Aí fui pro banho, 11h15, 11h20, a gente almoçou, e aí disse pra ela, vamos aguardar aqui, a bocadinha minha nora gritou. Cláudio, tem o pessoal que estão chegando aí. Eu disse, só vem eles. Aí fiquei muito faceiro, bem faceiro. Eu tenho, não posso deixar de contar pro pessoal de casa que o dia que eu liguei pra marcar a minha vinda aqui, ele pediu que eu mandasse um vídeo, porque ele não acreditou, né, seu Cláudio? Correto, é verdade. É, existe tantos golpes por aí afora que a gente desconfia de qualquer coisa. Aí eu disse pra essa aqui, eu digo, vou pedir pra Gabriela mandar um videozinho, pra mim ter certeza que é ela. Em seguidinho tu mandou, fiquei bem faceiro, eu digo, agora podemos receber eles, que é eles mesmo. Caiu a ficha, querido seu Cláudio. Ele que é casado com a dona Marli, né, dona Marli, como é que é pra senhora? Ela é um pouco mais tímida, ela disse que tava com vergonha de aparecer na TV. Mas não, eu gosto muito de assistir o Nite-Sul, sempre acompanho junto com ele. Assim, sou meia tímida pra falar, né, mas se não, adoro muito. Eu vou ao Nite-Sul todos os dias, com ele, acompanho ele. Já faz cinco anos em maio que a gente casou. É, o tempo passa, né? E quando ele pede, inclusive, a senhora participa dos vídeos, né? Sim, sempre participa, sempre estou junto com ele, apoiando sempre, e isso aí. Bom, seu Cláudio é telespectador tão, tão fiel que ele sabe o dia do aniversário do Nite-Sul, né, seu Cláudio? Sim, é dia 12 de janeiro. Isso aí é uma data que eu não esqueço, porque a gente cuida muito, tudo que é coisa, a gente cuida um pouco de cada coisa. Então vai que a gente cuida tudo, pouquinho aqui, pouquinho lá, então a gente não esquece. É dia 12 de janeiro, seis anos. Acompanhar o nosso trabalho para o senhor e para a esposa, como é que é todos os dias? Olha, para mim é uma satisfação fazer isso. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me interessa, então eu faço com bastante vontade. Sento aqui, assisto tudo e faço o que eu gosto de fazer. Fica uma hora sentadinho sem piscar. Correto, correto. A hora que o Daniel dá adeus lá, aí eu desligo. Ah, ele diz assim? É. Já, mas boa tarde, que terminou só amanhã, ele diz assim, né, aí ele já desliga. É. Porque aí não tem mais nada que me interessa. Desligar. É especial. Deve continuar na programação, não é para o tempo, nos demais programas ali da tarde. De noite eu olho, de noite. Até no serviço eu olho o André Leite, eu gosto de olhar o Bom de Bíblia, é. E às vezes eu até faço por umas brincadeirinhas e acerto, três, quatro. E às vezes o Bruno erra lá ainda. E eu acerto. E me conta uma coisa, vamos conversar um pouquinho com o Daniel lá. Quando o Daniel lá do estúdio chama os vídeos e o senhor se assiste, quer mandar o recadinho, aproveitar e mandar o recadinho para ele? Quero. Daniel, no momento que tu bota os meus vídeos lá, eu não digo para ti muito obrigado, porque eu estou aqui, mas eu fico com muita vontade de dizer muito obrigado, Daniel, por passar o meu vídeo. Daniel, é uma honra para a gente e para ti, como é que é daí acompanhar eles aqui e ver a felicidade, apesar da máscara, o sorriso está coberto, mas essa felicidade de receber a gente e a gente também saber que a gente é tão importante na vida deles. Como é que tu te sente aí, Nunes? Poxa, Gabi, é bom demais, a gente está batendo esse papo com os nossos telespectadores aí. Primeiramente, mandar um abraço carinhoso, especial para a dona Marli, para o seu Cláudio, que estão sempre interagindo com a gente aqui e televisão é isso, a gente vive junto. Aquilo que acontece no dia a dia na nossa cidade, cada um com as suas atividades, a gente fazendo jornalismo, contando notícia, seu Cláudio fazendo atividade dele aí, trabalhando fora de horário à noite, a esposa cuidando da casa e é isso, nós vivemos juntos aqui trocando informações, trocando experiências, cada um com o seu ponto de vista. Então, olha, meu carinho, meu respeito, minha admiração por essa família, vocês nos ajudam a fazer um pouquinho do nosso jornalismo e, particularmente aqui, espero que a gente possa estar ajudando a informá-los aí também, né? A tomarem sempre boas decisões. Mas, Gabi, me conta um pouquinho, já tem decoração de Natal aí também, no bairro Santa Helena, né? Na casa do seu Cláudio, como é que está o preparativo para o Natal aí? Tem, Nunes, tem sim, tem um pinheiro montado, a gente acabou colocando ele um pouquinho mais para o lado, a gente fez uma mudança aqui na sala da casa do seu Cláudio e da dona Marli, por conta da nossa entrada ao vivo aqui, por conta que estão eles, está o Bernardo comigo também, mas a casa está decorada, é bairro Santa Helena, então, estão nos preparativos, ansiedade para o Natal, o Daniel está perguntando? Temos, temos esperando e aguardando, vamos ver como é que vai chegar o Natal, mas, se der como deu esse ano que passou, o ano passado, o ano retrasado, para mim está bem bom assim, eu quero a continuação, que está bom. Saúde, né? Saúde, saúde, é verdade. Então tá, programação especial essa nossa de final de ano, inclusive, a gente está aqui para fazer uma reportagem para um dos nossos programas de final de ano, então, vai ser muito especial, né? Com esse casal, com essa história aqui, com essa recepção, não tem como ser diferente, Daniel. Então, eu volto contigo aí do estúdio, com eles aqui, me divertindo mais um pouquinho, né? Eles que estão enchendo o nosso coração de alegria aqui. Obrigado, Gabi, Bernardo, seu Cláudio, dona Marli, grande abraço para vocês aí, boa tarde. Agora eu quero saber depois se a Gabi e o Bernardo vão ajudar a lavar a louça mesmo, né? Depois aí da reportagem. Aí eles contam para a gente. Já aproveito para você que está em casa, está nos acompanhando aí também, para te convidar, porque esse programa, que a gente está gravando uma reportagem na casa do seu Cláudio, vamos também passear na casa de outros telespectadores, vai ao ar no dia 24, tá? 24 de dezembro, é uma sexta-feira, esse ano natal vai cair no sábado, mas tem uma programação especialíssima aqui do telejornal NTSU. Vai ser diferente, você nem vai reconhecer o telejornal. Vai ser um programa casa cheia, um programa família com os nossos telespectadores, vai ter inclusive amigos secretos por aqui, tem boas histórias, pessoas que superaram tudo que você pode imaginar, vai dar para se emocionar, vai dar para se inspirar, enfim, não perca. A gente está preparando com muito carinho para você. Vivemos juntos anos difíceis aí, 2020, 2021, nada mais justo do que celebrarmos neste fim de ano. Inclusive, são dois programas, um no dia 24 e o outro lá no dia 30. Você não pode perder aqui na programação da TV Novo Tempo. A gente vai te atualizando, é só ficar de olho na nossa programação. Bom, a temporada 2021 da Praia Nova deve começar no dia 18. A Secretaria Municipal do Desporto já começa a preparar hoje o balneário. A Praia Nova, principal balneário de Cachoeira do Sul, terá início oficial de temporada no sábado da próxima semana. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Obras libera maquinário para começar o serviço de limpeza e organização do local. A administração do balneário é da Secretaria Municipal do Desporto e, nessa temporada, terá Luiz Daniel Dotes como responsável. A travessia do maquinário até o outro lado do rio será um teste para a balsa, que deve entrar em funcionamento somente na segunda-feira. Em função do serviço de balsa, a estrutura de iluminação e acesso à Praia Nova foi antecipado e já está pronto. O trabalho maior será de roçada e limpeza do local. Quatro bares já estão instalados e prontos para atender a clientela. O serviço de guarda-vidas, prestado pelo Corpo de Bombeiros, também deverá estar disponível na Praia Nova, já que a operação verão também começa dia 18 em todo o Rio Grande do Sul. E olha, agora uma informação importante para quem recebeu a vacina da Janssen. A dose reforço que precisa ser aplicada chegou em Cachoeira do Sul e a Secretaria Municipal da Saúde vai começar as aplicações hoje, a partir da uma hora da tarde. O prazo adotado aqui pelo município, entre a primeira e a dose reforço, é de cinco meses. Como a gente falou ontem, aqui no NTSUL, são 895 doses para esse grupo. Então, se você é uma dessas pessoas, pode procurar pela aplicação em uma das seis unidades a seguir. Vou destacar para você, está na tela, o S1 no prédio do INSS, o S4 no antigo Centro Social Urbano, o S14 no bairro Marina, ESF2 no bairro Carvalho, ESF3 no bairro Noêmia e ESF5 no bairro Tupinambá. E um alerta, gestantes e puérperas não devem fazer a dose de reforço. Gente, o aplicativo e site ConnectSUS está fora do ar desde o início da manhã de hoje. O ConnectSUS emite o certificado de vacinação Covid-19, exigido em vários locais. Os usuários que tentam acessar o site ou o aplicativo, não conseguem visualizar os dados da vacina. O problema começou depois de um ataque hacker aos sites do Ministério da Saúde, também hoje de manhã. No ataque, os dados das páginas foram sequestrados. Esse tipo de ataque é chamado de ransomware. Hoje cedo, quem tentava acessar as páginas, encontrava uma mensagem do grupo hacker Lapsus, informando que os dados dos sistemas foram copiados e excluídos. A mensagem informava ainda que se o Ministério quisesse os dados, deveria entrar em contato com o grupo. No momento, a mensagem não está mais nos sites, mas os dados da vacinação continuam indisponíveis para os usuários. E segundo o Ministério da Saúde, a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional estão investigando o caso. Você que está na busca por uma oportunidade de emprego, atenção! A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul atualizou as vagas disponíveis para Cachoeira do Sul. A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul está com 13 oportunidades de emprego nesta sexta-feira. Cinco são para a monitora agrícola. O contrato é temporário por 90 dias. É preciso ter disponibilidade de horário e para viagens. Ainda é necessário ter CNH. O CINE de Cachoeira do Sul também possui uma vaga para vendedor de jornais e ambulante. Uma vaga para retificador de motores. É necessário comprovar experiência. Este emprego é na cidade de Santa Maria. A outra vaga é para mecânico de manutenção de máquinas, para trabalhar no conserto de máquinas de lava-jato e cortadores de grão. Também possui oportunidade para corretor de imóveis. A vaga é única e é preciso possuir CNH com categoria A e B e ser registrado no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Há ainda vagas para analista controle de qualidade, lavador de carros e técnico em segurança no trabalho. O CINE também está com uma vaga para servente de limpeza. O trabalho é pesado e o contrato temporário é por 180 dias para manutenção predial. Para concorrer às vagas, entre em contato com a agência. A equipe atende pelos seguintes telefones. 5137235414 ou 51984953532 Atenção! O celular é para ligações. A agência não aceita WhatsApp. A agência FG TACINE fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachora do Sul. E olha, daqui a pouquinho já tem interação aqui no NTSUL. A gente quer receber as mensagens dos telespectadores, dos internautas. Onde que você está nos assistindo? Tem uma notícia para nos contar? Compartilhe, mande sua mensagem. Vamos fazer juntos aqui o telejornal NTSUL. Estou de olho aqui no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, no canal do YouTube. Aliás, lá no YouTube nós acabamos de ultrapassar a marca de 60 mil inscritos. Muito obrigado de coração a você que nos acompanha através do canal do YouTube, interage, comenta nos nossos vídeos. Se você quiser nos assistir ao vivo por lá ou está nos assistindo, obrigado. youtube.com.br tvcachoeira novo tempo. Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Você também pode escrever para a gente aí na live. Ou através do nosso WhatsApp para mandar áudio, vídeo, foto, o que você desejar. 519-9769-7129. Já, já a gente vai ver os recadinhos aqui. Gente, a quinta-feira foi marcada por apresentações referentes à Semana de Cachoeira do Sul. Dessa vez o evento ocorreu no centro da cidade. O antigo Bar América foi palco da banda e vocal do Colégio Marista Rock. A criançada animou quem passava pelo local. A promoção dessas apresentações foi do Núcleo Municipal de Cultura. Para esse final de semana, diversas atrações estão programadas. Destaque para a reinauguração do CAPS-AD hoje à tarde. E toda a programação da 52ª Semana de Cachoeira está disponível no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Então, corre lá para conferir e para participar das atividades. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje o Auxílio Brasil com valor mínimo de R$ 400. O pagamento começa pelos beneficiários com o número de inscrição social final 1. Nós vamos agora aqui para a tela para ver esse calendário de pagamento. Então, me acompanhe para você ficar de olho. Olha aqui, NIS final 1, então pagamento dia 10 de dezembro. NIS final 2, dia 13. Final 3, pagamento no dia 14. Final 4, dia 15. Final 5, dia 16. Final 6, dia 17. Final 7, dia 20. Quem tem o NIS com final 8, vai ser lá no dia 21. Final 9, dia 22. E o final 0, dia 23 de dezembro. Está aí o calendário, portanto, do Auxílio Brasil. O auditório da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul recebeu na terça-feira os novos integrantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A diretoria executiva foi eleita em 19 de agosto e tomou posse no dia 5 de novembro para dar início à transição. O veterinário cachoeirense comentarista aqui do NTSUL, Edson Salomão, faz parte da equipe eleita para os trabalhos Nutriene 2021-2024. E falando em Edson Salomão, hoje é dia do quadro apresentado por ele aqui no NTSUL, Vida Animal. Na edição de hoje, ele fala sobre o trabalho do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O Conselho de Medicina Veterinária é o órgão responsável pela fiscalização do exercício profissional da área de medicina veterinária, exotecnia. Então, é um órgão muito importante para a causa animal. Por isso, eu estou fazendo esse comentário nesse espaço, porque é através do Conselho Regional de Medicina Veterinária que os profissionais dessas áreas que lidam diretamente com animais ou também com produtos de origem animal, estão subordinados. Então, o exercício da medicina veterinária e exotecnia é fiscalizado pelo Conselho. É um órgão, uma autarquia federal e nós temos também o Conselho Estadual, que é dividido em regiões. Cada estado é uma região. E no dia 5, a nova chapa, que vai exercer 2021 a 2023, foi empossada a diretoria executiva. E no dia 7, foi empossado os conselheiros. Então, vários conselheiros de várias partes do Rio Grande do Sul tomaram posse e eu tive o privilégio de ser um dos conselheiros titulares. Então, foi uma solenidade muito bonita, um pessoal engajado em trabalhar pela profissão. É um órgão de classe que não é muito bem visto pela maioria dos profissionais que entendem que o Conselho é um órgão só arrecadador. Mas o Conselho é fundamental para a profissão, para fortalecer a profissão que a gente exerce, os médicos veterinários e exotecnistas. Além de fiscalizar os profissionais, eles também exercem fiscalizações sobre o charlatanismo, que é muito comum. Eles fiscalizam firmas, eles têm o trabalho todo na parte ética, do exercício da profissão de medicina veterinária com ética. Tudo isso é fiscalizado e quanto mais forte é um conselho, mais forte é a profissão. Então, eles batalham pelo fortalecimento e para que outras profissões também não invadam a nossa área. Nós temos, pela primeira vez, um conselho formado, uma diretoria com profissionais, com a grande maioria do interior do estado, de toda a região do Rio Grande do Sul. Então, foram escolhidos profissionais que moram fora de Porto Alegre. Os médicos veterinários e exotecnistas vão poder contar, cada um, um médico veterinário da diretoria próximo aonde ele exerce sua atividade. Então, pessoal, eu quero me colocar à disposição dos meus colegas, da população, e quero anunciar que Cachoeira do Sul tem um representante do conselho à disposição para os problemas que vierem a surgir relacionado ao exercício da medicina veterinária e da exotecnia. Foi com muito orgulho que, no dia que eu completei 46 anos da minha formatura, eu participei da primeira Assembleia Ordinária, já como titular do Conselho de Medicina Veterinária. E isso é muito gratificante, né? E eu acho que todo mundo tem que dar uma parte, uma colaboração para a sua profissão, para o seu órgão de classe. Embora eu tenha certeza que ninguém que participe de uma direção dessas, do Conselho, vai contentar todo mundo, porque, como eu disse, muitos só veem o Conselho como um órgão arrecadador e não sabem da importância que eles têm para o fortalecimento da nossa profissão. Então, pessoal, conte comigo e vamos lutar para o bem-estar dos animais, cada vez mais nos unindo. Até a próxima! Legal! Está aí o quadro Vida Animal com o Dr. Edson Salomão. Bom, parabéns por essa posse que foi tomada, por essa nova diretoria, trabalho importante para regrar a medicina veterinária aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, vamos ver agora os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, porque essa é a característica do NTSUL. A gente conta notícias, trazemos histórias, mas você também traz o seu olhar, diz o que você pensa, faz as suas sugestões de entrevistas, de reportagens e vai nos ajudando aqui a fazer o NTSUL. Coloca a mão na massa, junto com a gente aqui. Você já conhece os nossos canais de interatividade, né? Mas eu sempre faço questão de reiterar, de destacar para você participar aqui. O nosso WhatsApp, perdão, o WhatsApp é o 519-9769-7129. Você pode mandar áudio, se você quiser gravar um áudio, mande para a gente, a gente pode rodar aqui. Você pode mandar um vídeo, pode mandar uma foto ou simplesmente o seu texto que a gente projeta aqui na nossa telinha para todo mundo ver. Aqui no Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira, na página tem a live com a transmissão do mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão e várias pessoas comentando. A Isabel Cristina Machado, parabéns, és merecedor, Dr. Edson. Obrigado, Isabel, pela participação. Abraço, boa sexta-feira. Está com a gente aqui também a Adriana Rodrigues. Muito legal essa entrevista com esse casal tão querido. Deus abençoe. Obrigado, Adriana, pela participação com a gente. Quem também está comentando sobre isso é a Joara Barbosa, mandando boa tarde. Linda história do seu Cláudio, da dona Marli, telespectadores fiéis. Obrigado, Joara, também pela participação com a gente. Se você perdeu, bem no comecinho do jornal, a Gabi e o Bernardo Miller tiveram ao vivo com a gente aqui, diretamente da casa de dois dos nossos telespectadores, contando um pouquinho sobre produções especiais que nós estamos fazendo para um programa de Natal, para programações de fim de ano. Daqui a pouquinho vai estar tudo lá no nosso site. Se você perdeu, você confere lá já já no tvcachoeira.novotempo.com. Quem mais? Lúcia Nunes está com a gente aqui. O Luiz Augusto Gomes Lisboa, diretamente de Passo Fundo. Alô, Luiz, grande abraço para você, nossos amigos de Passo Fundo, cidades do norte, do noroeste gaúcho, que se ligam com a gente. A Ana Aires, a Rosa Maria Oliveira já está com a gente lá em Biguaçu, Santa Catarina. Obrigado, Rosa, também pelo seu recadinho aqui. Daqui a pouquinho a gente vê os recados aqui na tela do nosso WhatsApp. Obrigado a você que já participou. Se você ainda não mandou a sua mensagem, estou te esperando, viu? No próximo bloco, você confere a previsão do tempo para o fim de semana em Cachoeira do Sul. E ainda, julgamento do caso Kiss entra na reta final e promotoria pede condenação dos réus por homicídio doloroso quando há a intenção de matar. Ciclistas promovem campanhas de Natal para arrecadar alimentos e brinquedos para crianças carentes. É depois do intervalo. Continue com a gente. Meio dia e trinta e dois. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora do almoço. Obrigado pela companhia com a gente. Obrigado a você que ligou a sua TV, está chegando em casa ou está nos acompanhando desde o começo do telejornal. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Bom, o tempo vai ser de calor no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Em Cachoeira do Sul, as temperaturas chegam aos trinta e três graus. Veja agora os detalhes na previsão. Sexta-feira em Cachoeira do Sul, segue com sol e vai ser um pouquinho mais quente que ontem. Mínima dezesseis graus e a máxima deve chegar aos trinta e dois. Sábado pode ter um pouquinho mais de nuvens, mas ainda assim com muito sol durante todo o dia e com calor. Mínima dezenove graus e máxima trinta. Domingo deve ser mais quente, o dia mais quente do fim de semana, com muito sol e poucas nuvens. Mínima 20 graus e máxima trinta e três. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina no estado gaúcho. As nuvens até aparecem ao longo do dia, mas o tempo fica predominantemente aberto. A tarde tem calor intenso, especialmente na região noroeste do estado. De acordo com a METSUL Meteorologia, tem chance de chuva isolada nas regiões central e sul do estado. Mas se isso ocorrer, é em baixíssimos acumulados. Por conta do ar seco que segue agindo, mais uma vez o amanhecer foi friozinho para a época no Rio Grande do Sul. Vamos ver as temperaturas máximas. A Junta de Serviço Militar de Cachoeira do Sul está chamando os reservistas para a atualização cadastral do exercício de apresentação da reserva. A atualização dos dados cadastrais deverá ser feita pela internet nos quatro primeiros anos. No quinto ano, após ter servido, deverá comparecer a última organização militar em que serviu ou apresentar-se em qualquer quartel ou junta de serviço militar mais próxima de sua nova residência. Pessoalmente, o período de apresentação começou quinta-feira e vai até dia 16 de dezembro. Pela internet, o período encerra em 31 de janeiro de 2022. Em caso de dúvida, basta ligar para o seguinte telefone. E nós vamos conferir agora os últimos dados da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul em relação à Covid-19. Ontem foram registrados oito novos casos confirmados e 17 suspeitos. Além disso, outros 26 receberam resultado negativo no teste e foram descartados. E mais dois residentes em Cachoeira do Sul estão recuperados da Covid-19. No total, Cachoeira tem registrados 11.708 casos confirmados e 65 estão como suspeitos. 12.763 foram descartados e 11.460 estão recuperados. 212 faleceram com a Covid-19. Os casos ativos são 36 atualmente. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 4 pacientes internados na UTI da área Covid-19. Nós vamos ver mais recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Estou esperando o seu recadinho aqui. Obrigado a você que já está interagindo com a gente desde o começo do jornal, mandando sua opinião, falando o que você pensa sobre os fatos do dia. Pode aproveitar e mandar aí uma foto, uma selfie, contando de onde você nos assiste, o que você mais gosta aqui no telejornal, o seu ponto de vista sobre uma notícia, se você concorda, se você discorda. É assim que nós fazemos o telejornal NT Sul. Uma foto de decoração de Natal. Aliás, esse eu não estou achando o Natal meio devagar, pelo menos aqui em Cachoeira do Sul. A decoração, como é que está na sua casa aí? Está se preparando para o Natal? Não está muito no clima? Vai ficar sem decoração mesmo? Conta para a gente. Vai aí no WhatsApp e mande sua mensagem para a gente. 519-9769-7129. Bom, vou para a telinha aqui e vamos ver os recadinhos que a gente tem no nosso WhatsApp. A Tati Garim está com a gente. Essa é a situação em plena 7 de setembro. Os carros praticamente têm que parar. Vamos ver aqui a foto que a Tati manda para a gente. Olha aí, rua 7 de setembro, né? Teve aí uma retirada do Paralelepípedo, ficou ali um buracão e os carros têm que passar muito vagarosamente. Centro de Cachoeira do Sul. Verdade, Tati. Essas coisas não podem acontecer, né? Pleno centro de cidade, o fluxo era para estar a mil maravilhas, mas não está, infelizmente. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Quem sabe 2022 seja um ano melhor aí para o centro de Cachoeira. Quem mais? Valdoni Silva. Quero agradecer pelo ótimo atendimento do pessoal do Postinho da Marina. Que simpatia desses funcionários. Meu amigo Clóvis e minha amiga Mira. Vocês são 10. Está aí a mensagem do Valdoni Silva. Obrigado. É bom a gente agradecer, reconhecer aquilo que dá certo, aquilo que está indo bem. Até para valorizar para que outras pessoas também se motivem com isso. Muito bom poder contar um pouquinho sobre isso. A Cleusa está com a gente. Linda entrevista com o casal. Deus abençoe e parabéns, doutor Edson Salomão. Obrigado, Cleusa, pela participação. Obrigado também de coração pelo carinho e por sempre estar interagindo com a gente aqui no telejornal NTSO. Daqui a pouquinho tem mais recados, viu? Estou esperando a sua mensagem também. Gente, o julgamento do caso da Boate Kiss deve ter um desfecho na noite de hoje. Depois de relatos de testemunhas e réus, o processo está na reta final, com as réplicas e possíveis tréplicas dos debates orais. O Ministério Público abriu os trabalhos com o pedido de homicídio doloso, quando há a intenção de matar para os quatro réus. A defesa pede desclassificação de crime. A quinta-feira foi marcada por mais dois interrogatórios dos réus Mauro Hoffman, empresário e sócio da Kiss, e do vocalista da banda gurizada fandangueira Marcelo de Jesus dos Santos. O primeiro falou como entrou na sociedade da Kiss. De acordo com Mauro, Kiko pediu R$ 200 mil para colocar as contas em dia, pagos em parcelas em dinheiro e por meio de negociação com fornecedores. A partir de setembro de 2011, ele se tornava um dos proprietários do estabelecimento. Eu conhecia a Kiss, conhecia o Abalari, eu conhecia todos. Na quinta-feira, por exemplo, eu sempre, antes de comprar a Kiss ou depois de comprar a Kiss, eu sempre dava uma volta. Eu conhecia o Kiko, conhecia já os familiares dele, e todo mundo da família do Kiko trabalhava lá, era a renda da família deles. Trabalhava a irmã, trabalhava a mãe, trabalhava o sobrinho, trabalhava o tio, trabalhava o primo, o Diogo. E eu optei, e aí acertei com o Kiko, foi uma das condições do nosso negócio, que ele seria o sócio-administrador. Ele me disse, cara, eu preciso de R$ 200 mil para me botar as contas em dia, e nós vamos partir dali em diante, nós partimos do zero. Nossa empresa está sanada, e eu aceito a condição, principalmente por causa desse detalhe, que lá eu não ia precisar me envolver, eu não ia precisar trabalhar, eu não ia precisar lá abrir a casa, eu não ia contratar ninguém, eu não ia contratar a banda, nada. No início da tarde, foi a vez de Marcelo de Jesus dos Santos. O vocalista foi o responsável por manusear o artefato pirotécnico, que resultou no incêndio da casa noturna. Marcelo relembrou a noite trágica. Larguei o microfone e peguei o cintor na mão. Certo. No que eu peguei o cintor, eu olhei para, não sei se tinha alguém me olhando, estava todo mundo meio... E eu gritei, fogo, fogo, sai! Eu acho que foi pouco ainda. Mas quando me deram o cintor, eu disse, eu vou apagar. Na minha cabeça, eu ia apagar. Eu tive uma chance só, de apagar o fogo. E a chance que eu tive, eu não consegui. Por quê? O cintor não funcionou. O dia 27 nunca saiu de mim. Nunca saiu de mim. Eu acordo, eu durmo pensando no dia 27. Minha filha pergunta se eu estou bem. Eu digo que estou, mas eu não estou bem. Logo após os interrogatórios, iniciaram os debates orais. Por duas horas e meia, os promotores de justiça Davi Medina da Silva e Lúcia Helena Calegari defenderam a condenação dos réus. Posteriormente, os advogados dos acusados tiveram 37 minutos para defenderem os seus clientes. Não são papéis. Eu sempre digo, os processos não são papéis. São pessoas. São sentimentos. O processo mais difícil da minha vida, e se eu dissesse mais difícil pelo volume, volume a gente supera. É tu começar um processo e tu chorar a cada página. Pela dor que cada depoimento carrega. O MP passou vergonha, sabe por que passou vergonha? Porque tem aqui, ó, uma banca de gente brigadora antes de tudo. Mas querem condenar. Sabe que, meu Deus, olha o que falou esse promotor. A comunidade acadêmica está tremendo. Olha. Não. Olha só. É culposo. É culposo. Porque é culposo. Quer querer matar alguém aqui. É culposo, doutor Alexei. Mas seguinte, vamos dar a pena de doloso. Está estuprando o dólar eventual? É isso que ele está fazendo. Para conseguir uma condenação alta, eles não têm onde se segurar. Caso Kiss, um dos casos mais delicados, um dos maiores casos do judiciário, aqui do Rio Grande do Sul, o maior caso do judiciário do Rio Grande do Sul, que se encaminha, portanto, para o seu desfecho. E pode ser que na noite de hoje, na madrugada de hoje para amanhã, tenhamos já o veredicto, a decisão sobre penas ou absolvições dos réus. A Secretaria de Educação aqui de Cachoeira do Sul divulgou ontem a lista dos alunos contemplados com vaga na educação infantil da rede municipal de ensino. As listas das crianças que conseguiram as vagas e também os suplentes, você encontra no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Agora, os responsáveis devem fazer a matrícula diretamente na escola indicada entre os dias 13 e 21 de dezembro. Repito para você aí o período, viu? De 13 a 21 de dezembro. Os responsáveis pelas crianças que não forem contempladas com uma vaga neste momento podem ir até a ISMED, até a Secretaria, a partir do próximo dia 27, para haver a possibilidade de vaga em outras escolas. No nosso site, você também encontra a lista de documentos necessários para a matrícula. Bom, o NTSU muda de assunto agora para falar do campo e também de arte. Você sabia que dá para fazer artesanato com a folha de butiazeiro? A fibra pode ser transformada em vários itens, como bolsas e chapéus, por exemplo. É o artesanato aliado à preservação de recursos naturais. Na reportagem a seguir da Emater, você vai conhecer um pouco de como esse trabalho começa. O butiazeiro. Falar dele remete a mexer com o sentimento de pertença. Eu sou de Jiruá. Sou gaúcho. No noroeste, a espécie predominante é do butia e atai. Além do consumo na alimentação, suas folhas podem ser matérias-primas para muitas relíquias artesanais. Bolsas, chapéus, carteiras, artigos decorativos. Apesar de ser historicamente aproveitada no artesanato local, a retirada de folhas não pode prejudicar a planta. Existe legislação para isto. Não se deve retirar mais do que 30% das folhas e somente aquelas da base debaixo das plantas. E Holanda carrega um carinho especial e muito conhecimento sobre o artesanato em butia. E é por isso que compartilha algumas dicas conosco. Nós poderíamos começar pelo cuidado com o butiazeiro. A poda, ela deve ser feita deixando uma parte do caule de 30, 40 centímetros para dar suporte aos cachos. Isso é uma planta jovem que eu tenho aqui no quintal da minha casa. Mas a gente só pode colher de cada árvore, de cada butiazeiro, em torno de 30% das folhas. E as folhas têm que estar bem maduras. Como este exemplar não produziu ainda, as primeiras folhas aqui são as que eu posso fazer a coleta. Porque essas aqui são muito jovens, elas não têm resistência. Se eu fizer uma peça artesanal com essas folhas, a fibra vai ficar quebradiça e não vai ter muita utilidade. Vai se quebrar. Nós coletamos durante a lua cheia para não ter problema de insetos, todos os bichinhos comerem as folhas. Isso tudo é uma questão milenar, que se sabe que tem que observar as fases da lua. E o butiazeiro não é diferente. O butiazeiro, além de tudo, é muito especial. Porque ele é como um ser humano, ele tem DNA. Se tu tiver uma planta mãe, aquela que nasce ali do lado, nem sempre vai ser igual. O artesanato com a palha do butiazeiro é um divisor de águas na minha vida. Foi nesse momento que eu comecei a mudar, literalmente. Da alta costura para o artesanato, da profissão de professora de curso de moda, professora de modelagem no curso de moda para o artesanato. E esse artesanato me levou lá para o outro lado do mundo. E você foi para a China, né? Isso. Fomos convidados através de um blog criado pela Marisette Fernandes na Secretaria da Cultura. Chegou ao conhecimento, lá do outro lado do mundo, dos produtos feitos aqui em Jiruá e com a palha do butiazeiro. E foi considerado um artesanato com identidade cultural. E eu fui convidada para representar Jiruá, o Rio Grande do Sul, o Brasil, lá do outro lado do mundo. E o que fazer para garantir a malhabilidade e a durabilidade do artesanato feito com a fibra natural? Primeiro, a palha tem que ser madura, né? Não palhas muito jovens, na folha do butiazeiro, lá quando a gente colhe. Aí tem o processo de secagem, a sombra. Tem a lapidação, que cada folhinha dessas é lapidada três vezes de cada lado, raspada. Aí tem a aplicação do fungicida. E depois a impermeabilização, que são com produtos que eu fui estudando, fui experimentando. Eu experimentei vários produtos. Inclusive, por que costurar? Por que eu não fiz um outro acabamento? Porque a palha, ela não aceita cola nenhuma. Eu experimentei vários tipos de cola, acho que uns 20 tipos de cola diferentes. E nenhuma deve. A conservação é com óleo de linhaça, óleo de peroba. É que nem um móvel, qualquer fibra natural, né? Tu pode usar óleos, né? Óleos, cremes hidratantes, até ceras, né? Então, a cada pouco tempo tem que passar um óleo, fazer uma hidratação. Então, ela vai continuar sendo malhável, não vai quebrar. Essa peça aqui, acho que tem uns três anos já. Outra dica interessante. Os artesãos de Jiruá procuraram a certificação do Cadastro Florestal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Isso autoriza a fazer a coleta de frutos e sementes de exemplares de butiá em fragmentos florestais do bioma local. A autorização prevê permissões e restrições. Sobretudo, é uma segurança para o artesão trabalhar com maior tranquilidade e para que a sociedade continue a desfrutar dos benefícios da biodiversidade. Informe-se, preservar é garantir a continuidade de nossa história. Está aí, mais uma história que mostra um pouquinho sobre a diversidade do Rio Grande do Sul, a criatividade também. E você que está em casa, gosta de artesanato, tem o hábito de comprar algum artesanato, faz algo relacionado a isso também. Gostou dessas dicas aí do Butiazeiro? Conta pra gente, passa lá no nosso WhatsApp, mande mensagem lá no nosso WhatsApp. É o 519-9769-7129. Se você costuma fazer alguma coisa aí, quem sabe tricô, enfim, seja da natureza que for, mande pra gente, a gente coloca a foto no ar para compartilhar com a nossa audiência já já. Estou esperando o seu recadinho. Bom, a gente fala agora sobre campanhas de Natal promovidas por ciclistas aqui de Cachoeira do Sul. Vão ser três eventos e todos fazem parte da 52ª Semana de Cachoeira. A repórter Gabriela Belo está de volta para contar os detalhes dessas ações e explica como você aí de casa pode participar e fazer o Natal de famílias e crianças carentes mais alegres. Boa tarde mais uma vez, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde pra ti. Boa tarde a todos que acompanham o NTSU desta sexta-feira. Então, a gente está pertinho aí de um dos três grandes eventos para quem é ciclista profissional ou amador aqui em Cachoeira do Sul. O mais importante disso é que é uma ação, são ações solidárias para arrecadar brinquedos, alimentos, para doar para crianças e famílias carentes aqui de Cachoeira do Sul. Ao meu lado está o Rafael Kriegel, ele que está aqui já com a bicicleta, a bicicleta é emprestada da esposa, né, Rafa, para fazer esse convite para o pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. É isso aí, pessoal. A gente vem novamente aí à comunidade de Cachoeira do Sul fazendo o convite, não só para pedalar, mas para trazer alimentos, brinquedos, para a gente fazer um Natal diferente para as crianças, tá? Então, nós temos dia 11, agora, amanhã, nós temos o pedal natalino, que sai em frente à Casa de Cultura, aqui na Rua 7 de Setembro, que é o grupo do Bike Tour que vai sair, inclusive vai ter a Mamãe Noela, né, o pessoal vai estar no clima de Natal, todos vão fazer doação de brinquedos, de um quilo de alimento, vamos em direção à FIS, que é onde vai ter a distribuição de, vai ter sorteio de brindes, e logo após a Pracinha da Soares, as crianças vão ficar brincando ali, e os demais vão fazer um pedal mais longo, ok? No domingo, teremos uma prova de XCO, que é um mountain bike de trilha, lá na Estação Ferreira, da Ferreira, que é uma pista que vai ser, é toda já, vamos dizer assim, restaurada aquela pista e aumentada. Então, temos uma nova pista já, que já é tradição em todo o estado, o pessoal vem de longe já para participar dessas provas aqui, e essa pista vai ser uma pista nova, tivemos o apoio da Prefeitura aí para limpar toda ela, então agora vai ser uma prova muito legal, a partir das 7 da manhã, o pessoal já vai estar lá disputando lá, vai estar bem legal. E para participar, a inscrição também, que competição é essa que não tem só cachoerenses, né, mas para participar é aquela questão do alimento, quilo de alimento não perecível. Exatamente, vai ser um quilo de alimento, a inscrição de todos os eventos, um quilo de alimento e também, ou um brinquedo, tá, um quilo de alimento ou brinquedo. Tudo é bem-vindo, né, Rafa? E aí, o importante é que essa programação toda, ela integra a 50ª semana de Cachoeira do Sul, e aí dia 15, para fechar com chave de ouro, aí tem a pedalada por brincadeira, que aí essa acontece aqui na Praça José Bonifácio, bem onde a gente está, no entorno ali das Águas Dançantes. Isso, a gente convida todos aí para vir pedalar para o Brincadeira. Os ciclistas vão estar pedalando no entorno das Águas Dançantes aqui, são 12 horas de pedal, e haverá caixas ali para arrecadar brinquedos e alimentos, tá. O pessoal da Associação de Ciclismo do Jacui, a CJ, estará com rolo de treino, o pessoal vai estar treinando ali, vai ter distribuição, para os ciclistas ali, vai ter distribuição de água, de alimentos, de frutas, então vai estar bem divertido, bem legal, e é algo produtivo, né, para trazer, fazer com que o pessoal faça doações, pegue o hábito de fazer doações para pessoas carentes, né, então é isso aí. E horário, Rafa? Vai ser das seis da manhã até as seis da tarde, o pedalando por Brincadeira do dia 15. Tempo todo, 12 horas aí, sem parar, além da questão da bicicleta, vai ter o rolo, como tu falaste. Isso, haverão ciclistas que vão ser substituídos ali, no caso, vai ter uma planilha, e o ciclista, por exemplo, um ciclista vai das seis da manhã até as sete, daí substitui por outro, e aí vai. Até as 18 horas, os ciclistas vão, né, vão pedalando ali, e fazendo o treino no rolo, para arrecadar brinquedos ali, para a gente fazer essa doação. A gente vai fazer a doação ali para o Conectados pelo Bem, no qual eles vão distribuir para as crianças carentes. Então tá, Rafa, obrigada aí por dar todas as informações para o pessoal que está em casa, fazer esse convite, e parabéns por coordenar programações assim, que envolvem aí a questão da solidariedade, e também incentivam o esporte em Cachoeira do Sul. Nós que agradecemos, né, convidamos a todos, então, dia 11, sábado, né, pedalada natalina, em frente à Casa de Cultura, dia 12, lá na estação, lá, vai estar um evento muito divertido, vai ter a Eco Trilha também da Unimed, e dia 15, aqui na Praça, José Bonifácio, pedalando por brincadeira, né. Então, a gente tem vários apoios aí, então, tem tudo para ser um evento bem legal. Legal, gente do bem aí, conectada pelo bem, e fazendo bem, isso que é o mais importante. Então, lembrando que, para participar de qualquer um desses três eventos, é necessário trazer ou um quilo de alimento, ou um brinquedo. A gente sabe, né, que doações são bem-vindas, então, se você tem condições e pode, por que não trazer as duas coisas e fazer crianças e famílias aqui de Cachoeira do Sul mais felizes neste Natal? Então, Daniel, volto com você. Qualquer dúvida aí, é só acessar tanto a página da Ciclobikes, como a ACJ. Volto contigo aí no estúdio. Legal, obrigado, Gabriela, pelas informações. E olha, atenção, informações importantes que acabam de ser divulgadas sobre o IPVA. Pois é, está chegando o fim de ano, época de fazer vários pagamentos, e a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul divulgou hoje as informações para o pagamento do IPVA 2022. Entre as novidades, está a possibilidade de parcelar o imposto em seis vezes, sem juros e a opção de pagamento por PIX, inclusive para quem fizer o parcelamento. Além disso, o desconto para quem pagar em cota única, até agora o dia 30 de dezembro deste ano, vai ser de 10% mais a não aplicação de variação da unidade de padrão fiscal, estimada em 10,1%, chegando a cerca de 20% de desconto. Então, se somados todos os abatimentos de bom motorista, bom cidadão, o abono total pode chegar a 34,6%. Os valores vão estar disponíveis para consulta a partir do dia 15 deste mês, através do site do aplicativo do IPVA. O endereço do site é ipva.rs.gov.br. Vamos ver recadinhos que estão chegando aqui dos nossos telespectadores. Aqui no Facebook está com a gente o Antônio Custódio, com a gente em Paraíso do Sul, pertinho aqui de Cachoeira. Abraço para você, Antônio, para os amigos de Paraíso. A Vera Domingues também está com a gente, mandando boa tarde. Marcos Vinícius lá em Porto Alegre. A Sandra Ferreira também está com a gente, com a família, de olho na telinha. É a Sandra e o Everson. Abraço, Sandra, para você e para o Everson aí também. Acho que dá tempo de a gente mostrar alguma participação aqui do nosso WhatsApp. Luiz Fabiano Disteio, nós adotamos o NTSUL como nosso jornal semanal. Vocês estão de parabéns. Obrigado por estarem em nossas vidas. Obrigado, Luiz. Nós é que agradecemos o carinho por estar sempre com a gente aqui no NTSUL. O Francisco está lá em Curitiba, no Paraná. Daniel, assisto vocês todos os dias aqui de Curitiba. Sou do Rio Grande do Sul. Abraço, Francisco. Tudo de bom para você. Obrigado aí pela companhia. A edição de hoje do NTSUL vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Um excelente final de semana. Fique com a Novo Tempo. Programação de qualidade para toda a sua família. Tchau.